Bem, esse aqui é o boot do Linux, ele já vai direto aqui, é o Linux Coconut, Accessible Coconut, é um Linux baseado no Ubuntu LTS, ambiente mate, e ele é voltado para deficientes visuais, muito bom, já fiz um primeiro boot aqui, ele está bem estável, bem rápido, eu estou achando que ele está mais rápido do que o próprio Ubuntu Mate, que eu fiz o vídeo do Ubuntu Mate com essa ISO nova, atualizada, né, bem, no canal tem um vídeo, esse que está aparecendo aí, eu fiz no Rufus, o que mostra o que você precisa para testar uma ISO no pendrive, você precisa da ISO, que é essa que está aparecendo aí embaixo, precisa de um pendrive, e um programa de, para colocar ISO dentro do pendrive, eu coloquei no Rufus, Bom, ele está fazendo ali um File Systems ali, ó, o Squash, isso é um pouco demorado, então eu vou dar uma pausa no vídeo, depois a gente volta aqui, pronto, ele já está montando, ó, ele testa todos os .deb, Algumas distros fazem isso, né, eles checam todos os pacotes, né, que estão aí no pendrive e tal No canal tem um vídeo, eu já vou colocar ele aí, ó, olha lá, nenhum erro encontrado, ele está montando, ó, pronto, agora ele está montando bem rápido, ó, tem um vídeo do Ubuntu Mate, Eu acho que eu entro em mais detalhes com ele, né, no Ambiente Mate, então, não vou me alongar muito nesse, mas é para a gente ver o Linux, Ele vai tocar sons aqui, ó, aí, ó, Aqui, ó, ele tem o leitor, ele tem o leitor, reader, né, isso para quem tem deficiência visual, e eu conheço pessoas que têm deficiência visual, Usam, enxergam muito pouco, isso ajuda muito, mas você pode desabilitar aqui, ó, então aqui, ó, Olha lá, olha lá, ele lê tudo, você pode desabilitar, pode desabilitar aqui, ó, você pode desabilitar aqui, ó, se você quiser, Deixa eu desabilitar e instalar o programa e já vem. Bom, então eu instalei aqui pelo Software Boutique, ó, ele está aqui, ó, Software Boutique, e às vezes quando você instala no Mate, ele não aparece aqui no menu, A não ser que você reinicie o computador, ó, então você corre por aqui, ó, Lens, e você procura vários, vários aplicativos para instalar por aqui, ó, Bem, então no canal tem esse vídeo aqui do Ubuntu Mate, que eu entre em mais detalhes, como você mexer nele aqui, ó, Aqui eu desabilitei o som por aqui, ó, eu vim aqui no, no Sons, ó, no Settings, vim nessa aba aqui e desabilitei o primeiro aqui, deixa eu ver, Sound Effects, mas não está aparecendo aqui, bom, então aqui, ó, sobre esse computador, Coconute é o Release 2004, Kernel 5.4 e o Mate é o 1204 aqui, ele já vem aqui com o Chromium, então eu vou abrir o Chromium aqui Para a gente pegar informações dele, então aqui você põe aqui, Coconute Linux, essa é uma, é uma distro nova, Aqui está no source, sourceforg.net, vamos abrir aqui, ó, e vamos procurar aqui no DistroWatch, ele é uma distro nova, está esperando a avaliação, Olha lá, ele tem o 20 do, Coconute aqui, ó, novas distribuições, ó, Ah, o Chromium tem esse, Então essa é a página dele, ó, deixa eu aumentar aqui, Vou traduzir aqui pro Português, né, Options Vou pôr em português aqui, pra gente ler as informações dele aqui, bem rapidamente, português Então, ó, o Coconute é um sistema operacional GNU Linux, conduzido pela comunidade, que é totalmente excessivo para pessoas com deficiência visual É derivado do Ubuntu Mate Aqui tem outras informações aqui, eu deixo aqui no, eu deixo aqui no, na descrição, depois você pega informações dele E aqui no DistroWatch ele está pegando Aqui, deixa eu procurar aqui, Coconute Olha lá, ó, novas distribuições, ó, então ele está aguardando a avaliação, vamos aproveitar aqui e vamos no YouTube, ó, Youtube.com Já pegou o som aqui, está bem alto aqui o volume aqui Deixou Sound Settings É engraçado, eu não sei aqui onde que eu desabilitei aqui, mas eu vim aqui, ó, Chromium Input Output Desabilitei por aqui, ó Bem, vou fechar essa janela aqui, ó Aqui são os ambientes aqui, o background, né, vamos ver os papéis de parede aqui, ó, tem bastante planos de fundo aqui E aqui você tem, clicando com o botão direito aqui, ó, System Settings Que você tem as configurações aqui do Mate, né, Administração Deixa eu ver a aparência aqui, ó Aparência Eu, por exemplo, usava muito esse verdinho aqui, ó Eu acho que esse verdinho aqui, ele é bem Ele é bem legal para usar Então, aqui são as configurações do ambiente Mate, né Está bem estável, bem rápido esse Linux aqui, ó Ele tem o... Muitos aplicativos, ó Aqui, Sons e Vídeos Ele tem muitos aplicativos aqui Outros, Office, Internet, Gráficos, Games O xadrez O xadrez, estava vendo lá, você joga xadrez, né, com o som Mate Ele tem uma tela de bem-vindo Não me lembro onde que abre essa tela aqui, Welcome Aqui Aqui é a tela de bem-vindo Você instala aqui uma série de aplicativos Bom, vamos no Places aqui, ó Já detectou as outras partições Ó, está bem rápido esse Linux, viu Aqui o Cajá, né Você pode vir aqui no Cajá e pôr Eu sempre usava uma corzinha aqui Você pode pôr o verdinho aqui Ou pode pôr o cinza mais clarinho aqui, ó Ajuda bastante, ó Então, vamos aqui ver se funciona o programa do Lazarus Ó, bem rápido o Linux aqui E vamos ver aqui no Ver algum vídeo que eu fiz aqui Se ele está Reproduzindo o som Pode ser aqui o Lubuntu Aqui o Mate Viewer Papel de Visualizador de imagens, né E o O vídeo Tem o VLC E tem o Celluloid SM Player Vamos ver no VLC aqui Já pegou o sol aqui, tá vendo? Vamos ver a janelinha dele Bem rápido tá esse Linux aqui Muito legal mesmo, viu Muito bom Bem, vamos abrir o programa de instalação aqui, ó Pessoal não me lembro onde é que está a tela aqui Porque no No Já abriu aqui Tocou o som aqui Ó, vamos pegar em português do Brasil Geralmente Geralmente o Linux baseado no Ubuntu Ele detecta porque eu estou usando o MBR Ele detecta as partições sem nenhum problema, né Deixa eu Baixar atualizações Aqui não Nós não vamos instalar, só ver se ele detecta as partições Deixa eu ver se eu me lembro onde é que está a tela do bem-vindo aqui Firmware Administração A tela de bem-vindo Welcome Chamou Welcome É, aqui não dá para pesquisar aquele menuzinho Deixa eu ver se ele tem aquele menu Medivência Met menu Vamos ver o Welcome aqui, ó Welcome Ah, a tela Welcome A tela Welcome dele, ó Deixa eu ver Vai fechar uma A tela Welcome dele, ó Você Aqui ele dá uma série de instruções Você instala codex Uma série de coisas aqui se for necessário, né Muito bom Então ele está Detectando aqui Muito rápido esse Linux Mesmo Muito bom, viu Gostei mesmo Se você Precisar de um Linux para deficientes visuais Eu recomendo esse Linux aqui Ah, ele tem o Plunk, né Você pode iniciar o Plunk aqui E vem parar aqui embaixo, ó Opções avançadas Opção avançada Deve detectar as partições sem nenhum problema aqui, ó Ah, já detectou Windows, Big Linux Swap e o Zorin Aqui você instala em cima de uma partição Em cima de uma outra partição Eu gosto de ver Porque eu uso MBR, né Então vamos sair aqui Salvar esse vídeo, ó O vídeo está sendo reproduzido aqui E Vamos ver em quanto tempo ele faz o log off Então já copiei aqui, né Só por uma garantia Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui no VLC Open o VLC, o vídeo que eu copiei Fechar o Simple Screen Recorder aqui, ó Ah Às vezes ele não toca em outra partição Vamos ver aqui outro aqui Ou então o SM Player Tocou no SM Player aqui, normal Às vezes ele tem isso de outro Outro HD, ele não reproduz Vamos fechar aqui Vamos ver em quanto tempo ele faz o Shoot Down Shoot Down Pronto, já desligou Excelente Linux, viu Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo